Boa tarde, não sei que eu acho que vocês vão assistir vídeo. Escuta, peraí que tá apertando minha guela isso aqui. Escuta, é... Ah, sou Flamengo, gente. Cadê? Deixa eu mostrar o logo. Meia chance, só que não. Escuta, api-api. É famoso na... na Projeto Vida Nova. E agora vai vir aqui pra vocês do YouTube, Facebook, Vimes e tudo mais. Não tenho carro. Não, a minha inversão é. Não tenho moto, não tenho prédio. E se morrer por mim é porque gosta. Porque Cristo, 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 Morreu na cruz. Porque Cristo, 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 Morreu por mim. Não tenho... Não tenho Airbus I don't have Airbus I don't have beauty I don't have money I have Jesus, 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 Jesus Eita, Geovã, engasgou Escuta É isso, gente Eu não sei se eu lembro de outra parte Eu não sei, peraí Vamos ver se eu passo um creme Ai, caraca, derramou tudo Peraí Escuta Vamos cantar mais uma É Você pode ser que hoje eu tô buscando Os que me adoram Em espírito, em verdade E quem verdade se prostam E adoram Pode enxergar E não parar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Você pode dizer que hoje eu tô buscando Os que me adoram, que troçam e se laçam Se humilham, se laçam, diga de mim Pode enxergar e não parar Só levanto pra vocês pra dançar, porque eu tô de short de dormir Aí vai ficar legal Agora tem que ir na outra parte, né? Ah, tem aquela versão também do Ei, 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 você é aí Me dá um dinheiro aí, só que eu não te peço dinheiro Eu te peço outra coisa Acho que eu não te peço nada, deixa que eu te peço Ei, você é aí Quem nunca me fala Quem nunca ouviu falar Tudo do Jesus Do Jesus Cristo Do Jesus Cristo Oh, iê, iê Do Jesus Cristo Do Jesus Cristo Se pode ser que hoje eu tô buscando Os que adoram, se prostram, me adoram Os que se laçam, asas, se prostram Iê, 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 iê Iê, 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 iê Vem pra não mais parar Vem, 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 vem adorar Vem pular Vem dançar Vem se prostrar Ah, 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 ah. So this is Jobs Lincoln. This is Levita Singer. So please like my fan page on Facebook. It's Levita Singer. Para você procurar, para você procurar, você precisa digitar, eu não sei se digitar, você precisa escrever, você precisa digitar ali, digitar ali, A, L, I, O, L, I, V, I, T, A, L, 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 O, Vito Singer, do you know? So, this is, it is easy. So, I speak in English, Portuguese, my, my, my natural, natural, ah, can be natural, my natural speaking, and, but English is true, because I love that. And, I love Finnish, it's not acabar não, tá gente? Finnish é finlandês, para quem não sabe. E eu amo muito vocês, eu amo Deus, eu amo vocês, eu amo minha família, eu amo todo mundo, eu amo minha sobrinha Gabizinha. Em breve ela vai estar entrando nos vídeos, só que eu vou tampar a cara dela. Ah, mentiras. Ué, posso colocar a minha sobrinha no vídeo, posso colocar a minha sobrinha no vídeo. Acho que ela vai fazer mais sucesso que eu, gente. Mentira, porque aqui o sucesso é Cristo. Amém, Deus abençoe todos vocês, God bless you all, be happy, be feliz, seja feliz, para de palhaçada, para de depressão, para das palhaçadas todas, para de tudo, para com droga, para com rave, para com tudo. Esses dias tinha uma amiga minha, que me chamou para ir para a praia, o nome dela é Laís. Na verdade, eu fui para, na verdade, ela estava me chamando para ir para a praia e eu que estava indo para a praia. Isso foi terça, 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 foi terça ou foi quarta? Não lembro. Não, acho que isso foi sábado, isso foi sábado, foi sábado, foi sábado, foi sábado, foi sábado, foi sábado ou foi sexta? Não lembro. E eu me lembro que ela disse no Facebook que ela gostaria de ter uma pessoa ir para a praia, para o Rio Crayo Beach, em 90 pontos, em 10 pontos. E eu me lembro que ela disse que ela precisava, que ela estava precisando, Nesse, needing, 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 porque eu prefiro americano em inglês, Needing, and needing a person to go to her, for a beach, for a beach, or... ou para encontrar 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 em... e ela foi para a praia e lá ela foi droguada sabe o que é droguada? tá loucando isso é droguada e e ela foi droguada ah crack não sei se é o nome crack, cocaína mecanha não sei o nome em inglês acho que é mecanha também porque todo mundo sabe eu sei, mas eu agradeço a Deus que eu nunca usei mas eu posso agradecer quem em um dia já usou então é isso e ela foi droguada ela quase morreu e ela morreu hoje por do glória de Deus a a glória de Deus porque ela tinha que ser morta não por fazer a ação mas Mas o que ela fez com ela? Se ela não fosse isso, ela não seria sobreviver. Então, isso é o que eu acho. E, Deus mais ou menos, eu tenho que parar o vídeo. E, por favor, like, share, etc. O que você quiser. Deus te abençoe. Beijos, 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 beijos. Jesus no centro, já. Deus te abençoe muitíssimo. Como diz Kelly Teixeira. Ah, Cristo Palavras e Asiones. Fazendo um merchandising da igreja do Diego Campos. Beijos, 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 beijos. Amo todos vocês. Cadeira, beijo. Sofá, beijo. Janela, beijo. Computador, beijo. Webcam, beijo. Beijo.